Faltam 60 dias para o lançamento do Final Fantasy XVI, e nessa contagem regressiva, todo dia estarei trazendo uma curiosidade da série. Me ferrei, Tevamo Ferreira. A primeira curiosidade é sobre o nome. A série recebeu esse nome Final Fantasy, ou Fantasy Final, porque se esperava que esse seria o último jogo da Square, já que eles estavam passando por problemas financeiros e quase falindo. Por sorte deles, o jogo foi um extremo sucesso, e até agora essa Fantasy Final não acabou. E aí, sabia dessa curiosidade? Então segue aí para conhecer um pouquinho mais sobre o mundo do Final Fantasy.